Bom, o slogan da Hyundai é que o luxo é pra poucos e quando você vem numa concessionária como a Caoa, que fica aqui na Mário Tourinho, você começa a entender um pouquinho o conceito dos carros. São carros que tem design diferenciado, super tecnologia, conforto, espaço, ou seja, é um verdadeiro investimento pra vida toda, é aquele carro que tem 5 anos de garantia também, não é, Michelle? Isso, 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem, o preço das revisões não é nada... Assustador, assim, é acessível, não é? Sim, os vendedores têm na mesa a tabela com preços e tudo. Então quer dizer que ficou fácil comprar um carro de luxo, como o ix35, por exemplo, essa branca aqui no showroom tá simplesmente de tirar o fôlego. Ela tá um charme, a ix35 agora mecânica, vem flex, com câmbio de 6 marchas fora ré, airbag duplo, vem com GPS, com Bluetooth, câmera de ré, sensor de estacionamento e piloto automático. Preço dela, você vai me contar? Sim, a partir de R$ 88 mil e também tem taxa zero. A partir de R$ 88 mil com taxa zero, venha fazer o test drive, venha se surpreender, se permita, se dá de presente um passeio aqui na Caoa, na Mário Tourinho, que você vai amar. Mário Tourinho? R$ 1.377. Telefone daqui, Michelle? R$ 375-9100. Caoa pra você, vem comprar, você vai adorar. Tchau. Obrigado.